Vamos mudar de assunto? A partir do dia 27 de setembro, o sinal analógico da TV vai ser desligado na região. A gente tem falado bastante disso. É uma determinação do Ministério das Comunicações. A TVT está treinando centenas de profissionais entre vendedores de lojas e antenistas. São eles que vão ajudar os moradores da região neste período de mudança. O sinal digital, que é de graça, traz mais qualidade de som e de imagem. O treinamento foi no auditório da Associação Comercial de Sorocaba. Os representantes do comércio puderam conhecer detalhes sobre o desligamento do sinal analógico a partir de setembro. Foi uma verdadeira aula para quem vai vender os produtos como conversor, antenas e aparelhos de TV. A função do comerciante é estar preparado para poder tirar essa dúvida do consumidor e não gerar pânico. Porque esse momento é um momento de mudanças. A tecnologia nova vem aí e o vendedor preparado poderá acrescentar e fazer suas vendas com maestria. O sinal analógico será desligado nas 22 cidades da área de cobertura da TVT em Sorocaba no dia 27 de setembro. Desde o começo do ano, várias atividades vêm sendo realizadas pela TVTem para tirar dúvidas e explicar essa mudança. São campanhas na TV e também os treinamentos. Já foram feitas palestras em Jundiaí, Piedade e Porto Feliz. A população assiste de forma gratuita o sinal da TVTem e ela só tem benefícios. Uma melhor qualidade de imagem, uma melhor qualidade de som, a transmissão também para dispositivos móveis, para você assistir o sinal da TVTem também, telefone celular, GPS, enfim. Só há benefícios para os telespectadores. Ficou com dúvida? Tem bastante informação sobre o desligamento do sinal analógico no site tvtem.com.tv digital.